Música É amor, meu bar, fortaleza minha É amor, meu bar, fortaleza minha Em Ele eu confiaré É Jesus, minha vida É Jesus, minha vida Em Ele eu não quero nada Em Ele antes morir É Jesus, minha vida É Jesus, minha vida É Jesus, minha vida Em Ele não quero nada Em Ele antes morir 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 Em Ele antes morir